Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que a senhora e os senhores já sabem, é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. A gente cada dia trata de um assunto extremamente importante para que vocês fiquem bem informados, para que vocês terem todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. Nós tratamos de direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, direito do comércio, direito comercial e direito imobiliário e ainda direito de família. São todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa e vocês podem perguntar, tirem todas as dúvidas que vocês quiserem. Claro que vocês já notaram, vocês já viram, quem está nos acompanhando desde segunda-feira sabe que esse é um programa um pouquinho diferente. Eu estou aqui em casa, estou no meu escritório aqui fazendo programa ao vivo para vocês. Daqui a pouco eu vou anunciar quem vai estar comigo aqui para também em casa fazer a mesma coisa, porque o bom, o importante é que a gente permaneça em casa. E por isso a TVE resolveu e decidiu que a gente vai fazer, está fazendo os programas de casa. Então fique em casa e quando sair para a rua, por favor, use a máscara. A máscara é fundamental para evitar qualquer problema. Tá bom então? Então está, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de economia, vamos tratar de imposto de renda, vamos tratar dos impostos e comigo está aqui Evanira Guerra dos Santos, que é mestre em economia, contador, empresário, contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em tributos estaduais, especialista em controladoria. Boa noite, Evanira, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estarmos conversando mais uma vez, trazendo informações precisas e pontuais sobre esse momento que a gente está enfrentando aí, realmente um momento atípico, mas que eu acredito que aqui o serviço que a gente tem para oferecer para o telespectador, ele realmente é bem importante, pontual, para que todos estejam informados. Evanira, o seguinte, nós estamos tratando nesses programas todos que nós estamos fazendo aqui na TVE, especificamente da relação entre a pandemia que está assolando o mundo inteiro e as coisas que nós tratamos aqui no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar da influência das resoluções governamentais, enquanto nós estamos convivendo com a pandemia, sobre as questões dos impostos e outras coisas parecidas. E eu gostaria de saber, Evanira, já começando as perguntas, saber se houve alguma mudança nos prazos para entrega do imposto de renda, a gente já sabe que houve, quem presta o seu imposto de renda é normal todos os anos. Eu gostaria de saber que providências o governo tomou em relação a isso agora, logo no começo da pandemia. Muito bem. A primeira providência foi a postergação por mais 60 dias do prazo de entrega da declaração. Então, a declaração do prazo final era em 30 de abril, foi postergada para 30 de junho. Da mesma forma que houve essa postergação do prazo de entrega, o pagamento da primeira cota, a cota única, também ficou transferido para 30 de junho. Algumas mudanças a mais que o governo trouxe. O governo dispensou, então, a obrigação de preenchimento do número do recibo da entrega da declaração do ano anterior. Foi uma medida tomada para evitar que as pessoas tenham que ir, se dirigir até algum local para obter esta informação e, desta forma, então, reduzir a circulação de pessoas. Da mesma forma, sim. Por favor, pode falar. Não, vamos, estamos ouvindo. Então, continuando aqui com as novidades. Quem já havia entregue a declaração antes desta postergação e gerou um DARF, então, de pagamento para 30 de abril, pode entrar no seu sistema, atualizando ele, com a internet possível atualizar, e gerar uma nova DARF com o novo período de pagamento para 30 de junho. Quem entregar a sua declaração até o dia 10 de junho, poderá também informar o débito em conta já da primeira cota. Quem entregar a partir do dia 10 até o dia 30 de junho, poderá informar o débito em conta das demais cotas, que também foram postergadas. Então, as cotas de imposto de renda, que pode ser até oito parcelas, né, o pagamento do imposto, que ficou, então, a primeira para 30 de junho, sucessivamente até a última, que será, né, em 29 de janeiro de 2021. Então, aí são algumas novidades aí trazidas em relação à prorrogação, postergação, né, pelo governo. Me diga uma coisa, então, Ivanil, por favor. As pessoas podem parcelar, claro, como parcelavam antes, mas a primeira já vence no dia 30 de junho. Então, quem parcelar agora até 30 de junho, até o dia 30 de 6 de 2020, vence a primeira, é isso? Exatamente. A primeira parcela ficou para 30 de junho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Ivanil. Em relação à informação para débito em conta corrente do valor das cotas, até quando a pessoa pode informar o banco isso aí? Certo. É, tem que informar uma conta própria do contribuinte, né, então, banco, agência e conta para fazer o débito da primeira cota, se a pessoa fizer a entrega da sua declaração até o dia 10 de junho. Então, se fizer a entrega da declaração até 10 de junho e informar os dados bancários, pode ficar tranquilo, não precisa se dirigir até o banco, não precisa gerar um dado para pagamento, que vai ser debitado na sua conta. Se a pessoa fizer a entrega, então, da sua declaração após o dia 10 de junho, ainda assim poderá informar, deve ter em conta das parcelas a partir da segunda, né? É essa mudança. Bom, deixa eu lhe fazer em conta e e-mail a essas perguntas que dizem mais respeito ao imposto de renda. Eu tenho uma pergunta de um telespectador, o nosso companheiro Marinho, Marinho, ele diz o seguinte, primeiro ele diz que o programa estava fazendo muita falta e eu agradeço muito, ele diz que os convidados são muito qualificados, eu tenho certeza absoluta disso, e que o programa se trata de assuntos essenciais à sociedade. Muito obrigado, Marinho, isso é muito gentil com todos nós. Ele quer que fale, Ivanir, por favor, a respeito dos impostos da Prefeitura e de mais se tiverem alteração nas datas máximas, desconto de juros e se poderá pagar após o Covid-19. Bom, o Covid-19 dificilmente a gente vai saber, já após não sabe quando termina também, né? O que o Estado e os municípios, em especial Porto Alegre, estão decidindo a favor do contribuinte nesse momento difícil? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, como fica para quem tem IPTU atrasado em Porto Alegre e que foi parcelado em acordo? Bem, é... Nós sabemos que tanto o nosso município quanto o nosso Estado passam por dificuldades financeiras históricas, isso não é agora, nesse momento. Nesse momento está potencializada, então, essa dificuldade. Então, se viu em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, o IPVA, né, este não houve consideração. Então, o que venceu e não foi pago está em atraso e aí haverá necessidade de fazer um parcelamento ordinário junto ao Estado. Em relação ao município de Porto Alegre, houve uma postergação, veja bem, não é uma isenção, uma postergação do imposto sobre serviço devido pelos profissionais autônomos, somente para os profissionais autônomos, se não vale para as empresas, dos vencimentos dos impostos de março, abril e maio, que ficaram postergados para outubro, novembro e dezembro. Também, diante da dificuldade de atendimento ao público e evitando o deslocamento das pessoas, o município de Porto Alegre tem atualmente em vigor um parcelamento de impostos que já estejam em dívida ativa. Então, não são os impostos que estão vencendo agora, são os impostos já vencidos e que já estão em dívida ativa. Nesse caso, há uma possibilidade de parcelamento em até 60 parcelas mensais para pessoa física o valor mínimo é R$30,00, para pessoas jurídicas R$80,00. E aí, tem algo que é benéfico, de certa forma, que os juros calculados são juros simples, não compostos, como normalmente tem, e seria no SELIC, juros de 1% ao mês. Então, não houve perdão, uma isenção de pagamento desses impostos, e sim uma facilitação do parcelamento desses impostos que já estão em dívida. A gente vê que o nosso Estado, o nosso município, eles estão realmente passando por uma dificuldade, eu vejo que não seria possível haver uma isenção tributária, porque aí sim poderia virar um caos, inclusive um pagamento de folha de salários, repassos a hospitais, entre outros. Mas o governo federal tem ações bem pontuais, ações que podemos falar logo a seguir. Sim. Não, Evaliano, eu só queria perguntar o seguinte, dentro dessa pergunta que ele fez, e também sobre aquilo que a gente estava falando antes, a postergação da entrega do imposto de renda, isso aí, mais especificamente, em ser tratado do escritório de vocês. Muita gente parou de entregar as declarações, elas continuam normal, como é que ficou a situação? Bem, quando houve a indicação do fechamento das atividades, naturalmente, nós seguimos a lei, baixamos as nossas portas, nossa equipe, felizmente, conseguimos, em dois dias, todo mundo está em home office, com exceção minha e do meu sócio, que nós temos duas séries, então nós estamos aqui dando suporte. Mas a orientação que a gente passou inicialmente para todos os nossos clientes é, utilize as ferramentas de envio digital, por e-mail, pelo WhatsApp, tira uma foto da documentação, envia para nós, a gente continuou fazendo o atendimento aos nossos clientes. Normalmente, claro que, a postergação do prazo para 30 de junho fez com que muitas pessoas dessem um tempo, segurassem um pouquinho, para, assim que voltasse mais à normalidade, elas nos enviassem a documentação, que é assim, aqui, temos muitos clientes, são pessoas de mais idade, que têm dificuldade de tirar uma foto, porque a foto tem que ser bem legível, tem que estar bem centralizada, porque senão nós temos uma dificuldade de ler aquele documento. Então, algumas pessoas realmente esperaram para fazer a entrega posteriormente. Isso, no próprio dia 20 de março, nós já havíamos entregue em torno de 40% das declarações que normalmente nós entregamos. entregamos mais uns 20%, então a gente tem mais uns 40% para entregar até 30 de junho. Isso é a nossa realidade. Me diga uma coisa, Vandir. Em relação a... Agora mesmo, os microempresários foram liberados para... microempresas foram liberadas para abrir aqui em Porto Alegre. Eu queria saber o seguinte, e acho que a população inteira quer saber também. Em relação ao simples, talvez não tenha nenhuma coisa a ver com a outra, mas em relação ao simples, o governo também tomou alguma nitida? Não, mas tem, Machado. Tem tudo a ver, porque a maior parte das microempresas, que são essas que faturam até R$ 360 mil ao ano, além daquelas atividades que foram consideradas essenciais, podem agora, desde o dia 7, retornar às suas... dia 5, retornar às suas atividades, a maior parte das microempresas, elas são de trânsito simples. E sim, o governo federal, então, foi uma das primeiras ações, ele postergou o vencimento dos tributos federais, que estão incluídos em simples, não é? Para vencimentos, o de março, abril e maio, passaram a ter seus vencimentos em outubro, novembro e dezembro. Não houve isenção do pagamento do imposto, é muito importante saber disso. As pessoas não devem confundir uma prorrogação do vencimento com uma isenção do pagamento do imposto, né? Da mesma forma, o Estado do Rio do Sul e o município de Porto Alegre, que tem, então, seus tributos também recolhidos dentro dos simples, esses tiveram sua prorrogação para julho, agosto e setembro. Então, os tributos federais dentro dos simples passaram para outubro, novembro e dezembro, e o ISS e o ICMS, e o ICMS, que estão dentro do simples julho, agosto e setembro. Então, tiveram uma prorrogação um pouco menor. Mas, já é alguma coisa, já deu aí um fome desse momento aí difícil. O importante é o empresário ficar atento, porque nesses meses, no ano futuro, terão essas guias de agora e mais as dos próximos meses para serem recolhidos. Aí, ele recolhe tudo junto? Como é que é? Como é que acontecem as coisas? Recolhe tudo junto? É uma guia só? São várias guias? E elas têm que ser pagas todas, não é mesmo no momento? É assim, é interessante essa pergunta, porque ela nos remete a uma reflexão. A gente está vivendo cada dia uma novidade. É uma medida provisória, é uma portaria, é um decreto. Até o presente momento, em outubro, será recolhida a guia de março mais a guia de setembro. Então, até o presente momento, acumulará duas no mês de outubro. Então, é isso que se sabe até o presente momento, mas esperamos que o governo federal, que é quem tem o poder de provogar o síndrome, venha fazer alguma ação em relação aos próximos meses, porque vai depender muito do andamento dessa pandemia, do retorno da atividade. A gente sabe, Ivana, em que a empresa de vocês cuida também da vida, de outras empresas também. Não sei se da vida financeira, econômica, ou qualquer coisa, cuida do balanço, essas coisas todas. Eu quero lhe perguntar o seguinte, todas essas medidas do governo, tiveram algumas que influíram na arrecadação do INSS? Do INSS, sim. Uma das ações do governo também foi a prorrogação, prorrogação mais uma vez. Eu falo prorrogação, não falo isenção, do vencimento das guias do INSS, da parte patronal das empresas, que não são o simples, no caso, são aquelas empresas que pagam a guia da previdência social, um percentual da folha de salários, que é 20%. Então, houve uma postergação das competências março e abril para agosto e outubro. Então, a guia de março, que venceria agora em abril, e a de abril, que vencerá agora em maio, foram postergadas para agosto, pula setembro e recolhe em outubro. Volto a dizer, tenha cuidado, porque lá em agosto, além do mês de março, vai ter a guia do mês de junho. E lá em outubro, além da guia de abril, vai ter a guia de setembro. Então, a gente tem que ficar atento. O que houve, sim, aí foi uma participação efetiva, um desconto, de 50% na contribuição para o Sistema S. SESI, SESP, SENAI, SENAI, todas essas instituições que as empresas pagam um percentual sobre a folha de pagamento. Então, teve um desconto de 50%, e isso é, efetivamente, um desconto. Então, haverá um recolhimento menor desses valores. O FGTS também teve uma facilidade, já que a gente está falando aqui de relações de trabalho, além do INSS, o FGTS teve uma postergação também, não isenção, falta dizer, das guias de março, abril e maio. Começarão a ser pagas em 7 de julho e em 6 parcelas. Então, é importante salientar que esses 3 meses serão pagos em 6 parcelas a partir de 7 de julho. cuidado, porque lá em julho poderá acumular no mês de julho, mais a parcela, um sexto, destas 3 postergadas. Então, bastante importante isso que o empresário tenha bastante atenção, né, que lá nos meses de julho ele vai ter duas guias para pagar. Eu gostaria de saber também o seguinte, isso aí deu mais trabalho para vocês? Aumentou o trabalho no escritório, coisa parecida? Ou deu para compensar bem as coisas? Não, não, não tem compensação. Eu diria que a nossa área de recursos humanos aqui na nossa empresa, ela nunca trabalhou tanto, porque além de termos todas essas medidas para interpretarmos e aplicarmos para em torno de 110 empresas que nós cuidamos, então nós temos que ter controles de tudo o que foi postergado para futuramente não deixarmos nada para trás. Temos que ter todo o cuidado de orientar esses empresários, né, para que eles tomem a melhor decisão se é bom postergar ou não, porque mesmo estando postergada, quem tem condições, tem um fluxo de caixa favorável, continua com a sua atividade e quiser, pode fazer o pagamento agora, dentro dos prazos que seriam os normais, inclusive em determinadas situações, nós indicamos que faça isso, porque é um passivo que a empresa está postergando. Mas, não só falando aqui de FGDS, MSS, do Simples, de outros tributos, como FIS e COFINS, que também tiveram uma supertação, mas a gente também fala das ações de preservação de emprego e renda, né, que essas ações tiveram em algumas medidas provisórias, medidas do governo, como o teletrabalho, antecipação de férias, de feriados, bancos de horas, possível ser compensado em até um ano e meio, né, por limite das horas diárias, tudo isso, a redução de jornada e salário, suspensão de contratos, o benefício, então, o bem, o benefício emergencial do governo, tudo isso nós, né, que somos aqui assessoria, né, que estamos junto com os empresários, aí temos que estar bastante atentos e informando o governo para que tudo aconteça, tudo ocorra dentro dos seus prazos legais, né. Posso fazer mais uma perguntinha bem rápida, Vitor? Claro. Tem o nosso tempo. Bom, rapidinho então para o doutor Ivanino, tem alguma dica para as pessoas que estão tendo uma certa dificuldade em relação ao imposto de renda? Alguma dica rápida, assim, para que as pessoas tenham mais tranquilidade? Bem rápida? Bom, então, hoje em dia é possível se obter a essas informações quase todas de forma digital. Então, ligue para o seu gerente de banco, ligue para o seu empregador, faça contato com a sua assessoria, se a Prefeitura contrata uma empresa para fazer o seu imposto de renda, remeta dessa forma também digital para que esse profissional possa já ir preparando a sua declaração e lembrando que quem entregar antes, completa, né, de forma correta, entra na fila de restituição também antes. Então, se tiver toda essa condição, não precisando circular, faça já a entrega completa da sua declaração de rumo. Nós tivemos uma aula aqui de como está sendo tratada a questão do imposto de renda, de impostos, de fim de garantia, pelo doutor Evanil Aguedo Santos, que é mestre em economia, contador, empresário, contábil, empresário contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em tributos estaduais e especialista em controladoria. Muito obrigado, doutor Evanil. Volte sempre, porque nós temos muita coisa para lhe perguntar. Obrigado pelo convite, é um prazer para nós contribuir com a comunidade. Um abraço. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de volta aqui, vamos tratar de direito de família e conosco estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.